Tem alguma pergunta no chat? Estou com 100 alunos aqui, eu não consigo ouvir o que vocês falam, é muito baixo. Eu vou ver se eu trago uma caixinha de som para a próxima aula. Ó, vamos lá. Razão. Razão é uma comparação de duas coisas, tá? Então, por exemplo, hoje, se eu não me engano, é o segundo dia com mais alunos numa aula na História do Poder. Presencial. Online já teve quase 200. Acho que online bateu 201. Mas aula presencial, essa... Eu acho que era assim, a aula teve mais alunos no dia 1º de outubro de 2018, teve 115 alunos. Hoje, tem 106, que as caras chamaram. Tem muita mensagem, mas até mais, tem aquela aula que tinha a conversa, tem que ter uma conversa. Tem, tem. Felipe, ele foi numa aula com 105 pessoas. Essa tem 106. A aula com 105 alunos, a Tábada Tábada também, não sei se você lembra, a Tábada, que a Aline Tava, a Aline Tava, a aula com 105 alunos, foi a última aula antes da pandemia. parou as aulas numa quarta-feira da pandemia, foi no sábado. Ó, pessoal, depois a conversa está grande. O que é razão? É uma comparação. Sabe qual é o que é o problema? Tem pessoas que são ótimos alunos, bem-intencionados, e não percebem, viu, Pedro? Tem uma conversinha com o colega, aí, vira todo mundo. Ô, João Felipe, não importa, não é a pessoa trabalhar para a aula inteira. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, tenta segurar a conversa, porque tinha gente reclamando, tinha muita conversa. Eu acho que não tinha muita conversa, levando em conta que o pessoal não sabe se comportar, se tem que pagar a escola, eu acho que não tinha muita conversa. Vocês estão muito próximos um do outro, tem 100 alunos em uma sala muito pequena, para 100 alunos, então, eu acho que não teve muita conversa até o intervalo. Mas, mesmo assim, pode melhorar. O Lucas ali está interagindo com a Carol, isso atrapalha. Entendeu? Então, tenta evitar, porque às vezes você não percebe, atrapalha. Eu vou falar uma coisa, o professor também não é muito bom exemplo. Eu vou fazer reunião do professor nos outros cidades, e o professor conversa com o colega. Acaba não tendo exemplo. Eu tento não conversar com ninguém, porque aí eu ajudo a contribuir. Então, vamos lá. O que é razão? Comparação. Então, vamos supor que nessa sala tenha 56 homens e 60 mulheres. Estou inventando, tá? Isso é uma razão. 56 homens e 60 mulheres, me lembra? Se eu dividir essa fração em cima por 4 e embaixo por 4, 56 por 4 é 14. 60 por 4 é 15. Significa que para cada 14 alunos homens tem 15 mulheres. Entenderam o que é razão? A razão é a comparação de duas coisas. Certo? Vamos supor que tem uma outra sala, uma outra sala em outro lugar, naquela outra sala tem 168 alunos homens, é uma sala tipo casal USP, e 180 mulheres. Essa razão, se eu simplificar aqui, vai chegar no 14 e 15. Então, eu tenho duas razões iguais. Quando eu tenho duas razões iguais, como é que eu chamo? Não. Isso aqui chama razão. Agora, a igualdade de duas razões chama proporção. Certo? Será que eu vou falar que uma coisa é desproporcional? Porque, por exemplo, todas as pessoas têm mais ou menos a mesma relação entre cabeça e corpo, né? Não sei quantas vezes o corpo é a cabeça, daqui para baixo, quantas vezes? Uma seis vezes? Ou mais? Sete. Sete vezes. Então, é normal, todo mundo vai ter a mesma relação aí. Se você pegar a cabeça de qualquer um e medir com o corpo, vai ser sempre o mesmo valor. Concorda? Agora, vamos pegar alguém que tem a cabeça muito pequena, corpo muito grande, e fala que é desproporcional. Então, a proporção, acho que quase todo mundo, isso fala dos braços, das pernas, mas tem pessoas que têm pernas muito maiores do que as pessoas normais. Então, eu falo, as pernas daquela pessoa são desproporcionais. Bom, caricatura, caricatura, cabeça maior que o resto do corpo. Então, proporção é a igualdade das nossas ações. E a gente vai falar de propriedade da proporção. Então, olha o jeito que eu escrevi. A sobre Z igual a C sobre D. E a gente lê. A está para B, assim como C está para D. Primeira propriedade, que é fundamental, diz que eu posso multiplicar como dá a aumentar. A vezes B, que são os extremos, e vai dar igual aos menos. Já viram isso aqui, né? O povo chama de regra de 3, não está totalmente errado. E o curso que eu estou dando é sobre regra de 3, que ele sabe que é bem parecido. E essa propriedade, vou dar um exemplo. Por exemplo, 3 quartos não é igual a 6 oitavas, Então, a razão 3 para 4 é igual a razão 3 para 8. Quanto que é 3 vezes 8? Quanto que é 3 vezes 8? 24. Quanto que é 6 vezes 4? 24. Então, é igual. Certo? Queria ver isso? Mas tem mais outras propriedades, e eu vou falar duas para vocês. Duas. Seguinte. Se A sobre B é igual a C sobre B, isto daqui também é igual a A mais C sobre B mais B. A mais ou menos. Essa é uma propriedade importante que a gente vai usar. Se eu posso somar esses dois, é igual a soma desses dois aqui. Certo? Vou pegar aquele exemplo ali. Isso aqui, provavelmente, vocês não viram na escola. eu sou professor e pouquíssimo, André, eu consigo ensinar isso, tá? Quem fez o NX7, o curso da PCV Sofía, sabe, aprendeu isso aqui. Quanto que é 3 mais 6? 9. 4 mais 8. 3, 4, 9, 12. Entenderam como é que eu cheguei no 9? Eu fiz 3 mais 6, ó. 3 mais 6 é 9. 3 mais 6. E 4 mais 8 deu 12. Certo? Entenderam isso? Vai continuar igual. Por exemplo, outro exemplo, dentro do 2. 10 quarenta avos. Fala uma fração equivalente a 10 quarenta avos. Simplificando ela, ou o que... Hã? 1 quarto. Concordo com o que? Concordo com o quarto? Então, vamos... Isso aqui também é igual a... Quanto que é 10 menos 1? 9. 40 menos 4? 6. Pode ver que 9, 36, é igual. Certo? Isso é uma propriedade da proporção. Ok? Alguém falou alguma coisa aí? Deu me entender isso? A gente vai usar isso daqui a pouquinho. Outra propriedade. Se A sobre B é igual a C sobre B, significa que A mais B ou menos, tá? Sobre B é igual a C mais D ou menos sobre B. Deixa eu dar um exemplo, tá? 3 quartos igual a 6 oitavos. Isso é verdadeiro, né? 3 quartos igual a 6 oitavos. Agora vamos fazer uma outra proporção aqui, Márcio. 3 mais 4. 6 mais 8. E vamos manter o 4 oito. Isso aqui também é igual, 7 quartos é igual a 14 oitavos. Se isso é igual, então aqui também é. Tá? Dá um outro exemplo. 10, 40 é igual a 1 quarto, não é? Então vamos lá. Quantos quer que... 40 menos 10? 4 menos 1. 30, 40 não é igual a 3 quartos. Entende? Essas são duas propriedades. Então essas são as propriedades da proporção que a gente vai utilizar. Ok? Alguma dúvida? Ah, Otávio, não sei como é que eu vou dizer que conta. É sem entender que é igual. Certo? Eu vou passar para dar um exemplo muito prático. Alguém aqui já estudou divisão de proporcional? É um assunto que é muito pouco estudado na escola, mas talvez sem sair. Vamos deixar eu dar um exemplo. Talvez o pai de vocês esteja sócio de uma empresa com outra pessoa. Só que as pessoas têm partes diferentes de uma empresa. Certo? Você não ouviu falar que alguém é dono de 95% da empresa e outro é dono de 5%? Por que que uns são donos de mais e outros de menos? Hã? Isso pode ser o motivo. O motivo principal, Isabela, é a quantidade de dinheiro que você entra em uma empresa. Então vamos supor que eu queira montar uma empresa e eu convide a Sabrina para entrar na empresa. Sabrina, ele ia lá. Aí eu falo, eu vou entrar com 10 mil reais por exemplo. A Sabrina fala, 10 mil, 10. Eu tenho 2 mil. Então você concorda que eu vou ganhar mais lucro do que ela? Se eu ganho 10 mil, se eu entrego 10 mil e ela entrou com 2 mil, eu vou ganhar 5 vezes mais que ela. Concorda? Porque a razão 10 mil para 2 mil é 5. Entende o que eu estou falando? Você tem que olhar a razão. A razão entre o que a gente ganha é que eu tenho que ganhar 5 vezes mais do que a Sabrina. Vamos supor que a Lara entrou com 1 mil. Então você concorda que a Lara tem que ganhar menos ainda? Tadinha. Ela entrou com menos e vai ganhar menos. Certo? O problema dela. Não quis mochiba, pão dura. Não quis... Quanto você quer entrar? Ela falou... Se ela entrar com 0, o lucro dela vai ser proporcional a 0. Você até pode pôr na conta que dá certo. Então a ideia da divisão proporcional é essa. Olha só. Chegou no final do mês... Chegou no final do mês, essa empresa deu lucro, podia ser prejuízo também. Se desse prejuízo, ia pagar mais. Deu lucro de 65 mil. Só que é o lucro da empresa. O capital do Otávio foi 10 mil. O capital é o tanto de dinheiro que você entra na empresa. O capital da Sabrina foi de 2 mil. E o capital da Lara foi 1 mil. Então você concorda que eu tenho que ganhar 10 vezes mais que a Lara? E 5 vezes mais que a Sabrina? Isso é proporção. Isso é a primeira aplicação que você tem de proporção. Isso é um assunto pouco estudado. Tanto que eu dei esse curso no NX7, conhecido como o curso da Princesia Sofia. Porque deu o exemplo lá da Princesia Sofia no curso. E o povo fala... Ah, o curso aqui é da Princesia Sofia. Uma das matérias é isso. Isso é o proporcional. Porque é pouco estudado. E tá, os números no NX1 é esse assunto. Então vamos lá. Alguém sabe quanto que eu fiquei com a NXH? Quanto? 50 mil, senhor. 50 mil? A Sabrina? 10 mil. E a Lara? Sim. O Gabriel é um cara muito inteligente. Chegou na resposta certa. Certo? Ora, 50 mais 10 mais 5 é 65 mil. Podia ser prejuízo também. Sobre prejuízo, eu ia pagar mais. Certo? Quem tem mais capital, paga mais. E aí, se eu analisar isso aqui, ó. Eu tô 10 vezes, 5 vezes mais a Sabrina. 10 vezes mais que a Lara. E a Sabrina, 5 é o dobro da Lara. Agora, como faz essa conta? Eu vou explicar como faz a conta. Não quer dizer que você não possa fazer de outro modo. Tem outros modos. Eu vou explicar o jeito mais técnico. Ah, Otávio, esse é o jeito mais fácil. Tá bom, tá. Vamos ver o jeito técnico. Veja, Otávio, X, Sabrina, Y, Lara, 6. Então, X está para 10 mil. Eu vou colocar 10 só, tá? 10 mil. Pode por 10? No capital, pode. Sabrina, 2. E Lara, 1. Certo? Eu, veja, só posso colocar milhares no capital. Não o total. Você concorda que essas proporções têm que ser iguais? O mil tem que estar para 10, assim como o da Sabrina tem que estar para 2, e assim como o Lara tem que estar para 1. Só que aí eu posso usar aquela propriedade que tá aqui na lousa. Tá aqui na lousa. Que diz que X mais Y mais Z está sobre 10 mais 2 mais 1. Quanto que é X mais Y mais Z? É o dinheiro todo, né? 65 mil. E 10 mais 2 mais 1? 65 mil dividido por 3 é 5 mil. Certo? Entenderam essa primeira parte? Significa que X sobre 10 é 5 mil. Y sobre 2 é 5 mil. E Z sobre 1 é 5 mil. Agora, né, só multiplicar 10 por 5 mil. 2 por 500 e 1 por 5 mil. Quanto que é 5 mil vezes 10? 50 mil. Quanto que é 2 vezes 5 mil? 10 mil. E quanto que é 1 vezes 5 mil? Uma dica é só pegar esse valor e multiplicar por 10, 2 e 1. Faz parte. Certo? Isso chama divisão em partes diretamente proporcionadas. O nome desse procedimento é... Alguém já estudou isso na escola? Se estudou, tá de parabéns. Nem nas escolas particulares, não dá tempo disso mais. Isso aqui chama divisão em partes... Diretamente... Ah, eu posso fazer de outro jeito? Deixe-se justificar o que pode. Mas tenta aprender esse proporcionado. Eu estava explicando lá na aula de... De alternas e toda hora elas perguntavam... Ah, mas eu posso fazer de outro jeito? Você pode, né? Aprenda o método correto. O correto, assim, o tradicional e depois escolhe o seu método. É bom tentar aprender a fazer desse jeito. Se você não sabe a equação, vai ser difícil, tá? Mas aí, mesmo sem saber, dá. Ok? Deu uma ideia de divisão proporcional? REC3 é... Não. REC3 é... É... Mas é da mesma categoria de assunto. Deixa eu contar uma outra coisa. REC3 vai vir no meio quadro. Isso aqui, na realidade, tem a ver o diretamente e inversamente proporcional. Ah, você foi no CURX, mas é um pouco diferente. Veja. Você concorda que esse exemplo podia ser outra coisa? Vamos dar um exemplo. Vocês ganharam... Vocês ganharam... Vamos ler um prêmio da mãe de vocês. A mãe tem quatro filhos. Proporcional a nota que vocês tiraram numa prova. Chegou pra nada, eu falo. Quanto mais a nota, maior o prêmio. Então, três. Então, divide proporcional. Podia ser um exemplo assim também. Ah, um exemplo muito clássico. Eleição de vereador. Eleição de vereador. Tem uns mais votados que ganham, uns menos votados que perdem. Por quê? Porque a divisão é proporcional ao partido. Tá? Se o partido teve mais votos, elege mais. Se o partido teve menos votos, elege menos. Eleição, mas a gente não entende. Porque, às vezes, um vereador com 500 votos perde, um com 200 ganha. Porque não interessa o vereador. Quando você vota, você vota no partido. Se aquele vereador perde, é como se o seu voto fosse pra outro. É uma divisão proporcional. Só que existe também a divisão inversamente proporcional. A divisão que pune os erros. Então, vamos dar um exemplo. Oi? O que significa esse símbolo com duas setas, uma pra cada lado? Não, esse símbolo, Emanuel, só quer dizer que é equivalente. Só quer dizer que é equivalente. Então, vamos ver a divisão em partes diversamente proporcional. Vamos supor... Que vai ter o campeonato. E o campeonato vai distribuir 500 pontos pra decidir quem é o melhor jogador da temporada. Só que ele decidiu punir os caras que fazem cagada. E aí, eles foram olhar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. E aí, eu vou precisar de fazer uma conta simbolada. Vamos... Esses pontos é o seguinte. Quanto mais cartões, menor a quantidade de pontos. É o prêmio, o jogador mais disciplinado. Cristiano Ronaldo fez três cartões. O Messi fez cinco e o Neymar dez. Eu vou mudar 500 ali pra dar quantos... Peraí. Júlia, fala pra mim quais são os números mesmo. Vou no simbolabe aqui. Hã? Três. Três. Depois eu explico o que eu fiz aqui. Cinco e... Dez. Dez. O Neymar é o mais indisciplinado. Então, eu vou usar o número... Quinhentos e setenta. Tá? Vou mudar o quinto e setenta pra... Certo? Você concorda que o Neymar tem que ganhar menos pontos que o Messi? E tem que ser o dobro? O Cristiano Ronaldo tem que ganhar mais pontos que todos eles, né? Ele é o mais disciplinado. Então, aqui eu quero pontuar a disciplina. E cartões prejudicam na disciplina. Esse você não consegue fazer de cabeça. Consegue o B10? Não. O B10 não vai conseguir, porque eles são inversamente proporcionais. Agora, olha só. Presta atenção na conta, que ela é um pouco chata, mas depois que estiver pronto, você vai ver que tem sentido. Ó. X sobre 1 terço. Aqui não era só 10. Se fosse inversamente, era 1 décimo. Y, 1 quinto. E Z, 1 décimo. Sabia disso, Juliette, já? Não, cadê a língua? Não, cadê a língua? Não, cadê a língua? Hã? Ah, não cadê a língua? O cara vai fazer. Aqui, lá, não vai ser. Tá, não pode ficar pra fora, não. Ó, deu pra ele entender isso aqui? É, fala pra ela que não pode. Deu pra ele entender que deu ouvido aqui? Agora, eu vou fazer a mesma coisa ali, vou até fazer de verde, pra manter o padrão. Tá, e se eu quiser, você tem que estudar, porque não é um negócio que dá pra entender só olhando. Então, X mais Y mais Z, 1 terço mais 1 quinto, mais 1 décimo. E agora, como é que eu faço a soma de fração? Bom, pode falar, Filipe. 1 de 18, não. E isso reduz o denominador comum, que é o MMC, certo? Lembra que eu expliquei isso? Lembro, eu não. Qual é o denominador comum de 3, 5 e 10? Trilho. Sempre que eu tivesse uma manufração, vou fazer isso. 30. Certo, concorda? Aquele negócio é chão mínimo. 1, 3 vezes quanto é 30? 10. Então, 1 vezes 10? 10. 6. 5 vezes quanto é 30? 1 vezes 6? 10 vezes quanto é 30? 3. Ô, pessoal. Então, concorda que essa soma de 19 e 30? Hã? Não entendi? É, não, mas é a quantidade. É, é a sorte. Você somou 5, então, mais 1. Certo? Então, quanto que é x mais viva ou mais e? Hã? 19? É a quantidade de pontos que eu vou distribuir. Que é de 70 dividido por 19 e 30. E é uma coisa que eu acho que eu não deu tempo para o passado. Como é que divide fração? Fração, eu mando bem a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vocês entenderam isso? A primeira fração fica quietinha do jeito que ela está. E a segunda eu liberto. Eu vou falar isso depois melhor na hora do intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter 570. E aqui não está dividindo? Então, eu vou passar a multiplicar. E o que eu vou fazer com 19 e 30? 30 e 19. Isso é divisão de fração. Divisão de fração. Mantém a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Você já viu isso na escola mesmo? Com certeza, isso vocês viram. Divisão de fração. Pega a primeira e multiplica o inverso da segunda. Não conversa não, milênio e não sei o que é. E dúvida de chocolate? Não conversa não. E inverte. Tá? Agora, aqui, como é que eu multiplico? Esse vezes esse, dividido por esse, não é? Vamos ver o seguinte. Eu expliquei a aula passada. 57 e 19 dá para dividir? Quanto que é 19 vezes 3? 20. 57. Então, aqui vai ficar 30. E aqui vai ficar 1. 30 vezes 30, 300. Certo? Certo. Só rir para ver se está para as suas pessoas. Quando eu falo isso, eu errei mesmo, tá, pessoal? Tem quem fala, tem que explicar esse balde, sempre há um ano novo. Não, mas, ó, veja, isso aqui é igual a 500. Isso aqui a gente chama de coeficiente de proporcionalidade, que é 900. Aí, o que que eu vou fazer? Continuar a conta. X sobre 1 terço é igual a 900. Vamos perder o 90, mas que está sendo. Y sobre 1 quinto é igual a 900. E Z sobre 1 décimo é igual a 900. Ok? Entendido isso? Como é que eu faço 900 vezes 1 terço? O que é 900 vezes 1 terço? 900 dividido por 3, não é? Então, quanto que é 900 por 3? 300. Quanto que é 900 por 5? Pessoal, vocês sabem de por 5 de cabeça? Tira um zero e multiplica por 2. 180. E 900 por 10? Quanto? 90. Então, olha só a premiação. O Neymar vai ganhar 90 pontos. 90. O Messi vai ganhar 180. Você concorda que está certo? O Messi tem que ser o dobro do Neymar. Porque o Messi cometeu metade das infrações que o Neymar. Já o Cristiano Ronaldo é 300. Olha, o Messi não cometeu o dobro das faltas. Então, ele tem que ganhar menos da metade. A 180 é menos da metade de 300. Se eu somar 300, 180, 90. Dá aqui a 170. Eu sei que vocês podem achar difícil, tá? Eu entendo. Eu olhando aqui, eu já sei que eu conheço. Eu sei que metade da sala vai ter achado difícil. Se você não achou difícil, parabéns. Você estava no nível e você tinha que estar na escola. Eu falo isso com o oitavo ano. Mas eu entendo. Vocês passaram dois anos de pandemia. Eu entendo que vocês podem não ter dificuldade disso. Mas é só treinar. Olha, toda cidade... Eu não sei quem são os caras de Montebelo que se destacam. Mas pode falar. Fala. Como é que eu transformei 570, hein? Eu usei aquela regra do cancelamento. Em lugar de multiplicar e dividir, eu divido antes. Porque eu vou multiplicar e dividir, não é? 570 eu não dava dividir por 19? 570 por 19 é 30. E é 1 ali, ó. 19 dividido por 19 é 1. Eu simplifiquei antes de fazer. Mas se você quisesse fazer 570 vezes 30, ia dar... Não sei quanto lá. E 6 dividido por 19, ia dar 900. Mas depois você vai no calculador. Se você quiser 570 vezes 30, dividido por 19, dá 900. Tá? Olha, eu sei que se eu treinar... Ah, mas eu não vou conseguir aprender porque eu estou muito defasado. Vai conseguir sim. Só quem perceberá, vem essa. Não é impossível, tá? Tem coisa que é impossível. Tem coisa que passa. Esquece. Você não vai conseguir aprender agora. Passa pra frente. Não é o caso, tá? Eu posso garantir. Pior aluno dessa sala consegue aprender isso. Tem que ter esforço. Tá? Porque dá pra entender. Ah, tem que saber um pouco de equação. Um pouco de fração. Senão, não consegue. Certo? Eu ainda vou descobrir quem são os caras de Montebello que tem mais facilidade depois da primeira prova. Aí vocês podem ajudar os colegas. Mas nas outras cidades, todas têm alguém. Por exemplo, Juruáia, vocês podem ajudar o Vinícius. Ele ajuda o 6. Ele é muito bom na matemática. Vinícius é medalhista de ouro. Ó, pra vocês terem ideia, Vinícius é o número 40 do Brasil, novamente. De 100 milhões de pessoas, o sexto e sétimo ano, ele é o primeiro, é o número 40. E fazia 12 anos que... 12 anos que Juruáia não tinha medalha de ouro. A última medalha de ouro, o Vinícius tinha meses. Sei lá, sei lá, o ano, Vinícius. Hã? Mas em que mês? Quando o Vinícius tinha menos de um ano, foi a última medalha de ouro, depois da próxima foi ele. Certo? Então ele é muito bom. Lá em Cabo Verde, a Júlia faz 500 mil coisas, né? A Júlia é a pessoa mais ocupada que eu conheço. Ela faz tudo. Ela é escoteira, ela é do Grêmio, ela é... Joga em basquete, né? Sei lá. Ela faz violão, faz pique. Ontem mesmo estava em Muzamim. A Júlia faz tudo. Cobro o lanche, vocês. Entendeu? A Júlia é medalha de ouro também. Tem três medalhas. Júlia estava no ano do ano. Tem três medalhas da Belém. O Vinícius tem tudo que é um ano mais novo. É muito boa. Você pode tirar a mão com ela, que é só de quatro vezes. Estou falando, ela e outros que são muito bons, né? Eu falei que o Vinícius, a Lívia é medalha de prato. Prato? Sim. A Lívia é medalha de prato, meus irmãos. Lá em Malu, recém que você tem o Madeira, né? É madeiragem para nós, que vocês estão nesse região. O Madeira, ele tem duas medalhas e uma delas de prato. Eu vou ajudar vocês no nome dele, certo? O pessoal de Ariado, vocês têm a Carol, que é a verdade que você vai ouvir que o Pátio. Ela é super inteligente. Ela é louco. Ela é doida. A gente precisa falar, eu não vou discordar. Só que ela é doida. E o Paulo é mais tímido, gente. A Carol sempre fala mais do que a boa. Mas o Paulo é de ouro também. Aqui em Muzambi, eu estou aqui. Mas tem um monte de gente boa. Só de medalhista aqui tem Gabriel, que vem em 10. Tem a Sabrina, medalhista. O Lá Banquinha, medalhista de Muzambi. Quem mais? A Yasmin Rayane é a única mulher de Muzambi com medalha de prato da história. Não teve nenhuma outra mulher de medalha de prato. Onde o Luar é de Muzambi? Só tem Yasmin. Não tinha que ter outra mulher de medalha de prato. Tem outras meninas de Muzambi. O Matheus Matinho também é medalhista de prato. O Lucas. É pronto, Matheus? Pronto. Pronto. Mas está no sétimo ano. O Lucas, aquele último da fila ali, que também é mais louco que o Batman, é medalhista de prato também. Então, o Lucas Rod, ali é medalhista de prato. Estou falando alguns. Vocês têm um monte de gente que pode ajudar vocês. Então, aproveita essa galera para estudar. E eles gostam de ajudar. Fala. Não, agora não tem jeito. E eu devo ter esquecido de alguns alunos. Provavelmente que sim. E estou falando da OBMF, né? Porque o meu amigo, desde 2007, né? Foi medalhista da Manda Caru, de Prata. Foi a terceira fase da OPI, entre outros. Felipe tem as 500 medalhas de outros olimpíadas. Um monte de cangurus, né, Felipe? Três? Felipe tem três cangurus. Larissa, eu tenho duas medalhas de cangurus, Larissa, ou três? Hã? Você tem quantas? Tá, Larissa também. Larissa, irmão dela, o Bruno. Se você for lá na Avenida Américo Lúcio, tem uma faixa dele pregada. Só tinha tão organizado que daqui a dez anos, a faixa do irmão dela foi medalhista de 2019. 19? 19? 19. O irmão dela foi medalhista de 2019, é a faixa que está pregada até hoje. Se vocês olharem aquela faixa, é do irmão da Larissa. Não vão tirar lá, tá? Larissa, a Larissa vai ter neto, pessoal. Ah, o titio ali dos dedos dela. Que não vão tirar. Não vão tirar, Larissa. Mas é bom, né? Propaganda com o grupo. Pessoal, o... Eu estou falando isso, tá? É... Só que é o seguinte. É, por exemplo, eu já falei da Luana Geller, que é irmã da Giovanna, por acaso. A Luana Geller, na primeira prova do Podemos, chorou. Cinco anos depois, ela foi medalhista do Benérico. E essa medalha habilita ela para um monte de coisa. Eu sei que não é todo mundo aqui que vai conseguir ser medalhista. Porém, se for medalhista, ela vai ganhar R$ 300,00 por mês. Do governo. Para fazer um cursinho muito mais simples do que esse aqui. Simples que eu estou falando. Até é difícil as tarefas, mas é difícil. Só que é pouco tempo. Você vai uma vez... São 14 encontros no ano e só. Não tem muito o que estudar em casa e nada. Você ganha R$ 300,00 durante 12 meses. É uma oportunidade, né? A Júlia ganha... Antes era R$ 100,00, né? Subiu para R$ 300,00. Já vai fazer três anos que ela está ganhando. Desde o início do sétimo ano, está ganhando R$ 300,00. Você só ser medalhista. Se você não renova a sua bolsa, se você não renova a sua medalha, você não ganha mais. E vocês acham que é difícil? Muzalim tem oito medalhistas esse ano. Cabo Verde tem só... Tem a Júlia e o menino lá do Petro Tornino, né? O Rodrigo. Lá em Nova Resende tem o Jean e dois da Petune, não é? Um da Petune. Então, é isso mesmo. Tem um da Petune. Montebelo não tem nenhum. Mas o pessoal não estava estudando, né? De aliado só tem a Carol e o Paulo. Motivo sem defender e adotou. 100% dos alunos de areado que vinham no Podemos foram medalhistas. Só tinha os dois. De Juruáia tem Vinícius e Alívia só? Só os dois? Não tem o outro? Porque tinha seis ano passado? Não, tinha o Gustavo Simões, o João Vitor, o Vitor Lugo, tinha o sobrinho da... Então, pessoal... Só na penúltima é uns cinco, né? Cinco ou seis. De Gustavo Simões, Vitor Lugo, você, o sobrinho da Elaine e o filho da Elaine. Sim. E ano passado em Nova Resende foi só o Jean. Ano retrasado ali. E a... Ó, Cabo Verde que é interessante, né? 2021, só a Júlia. 2022, só a Júlia. 2023, a Júlia e tem um menino ainda lá do Pedro da Turminha. Então, em três anos seguidos, a Júlia tem três medalhas de quadro. Então, é... É luitando. Agora, em Muzambi, o único que teve dois seguidos foi o Matheus Chias. Esse é o mais louco, tá? Carol e o Lucas é normal, Pedro Matheus. Não, o Matheus... Doido. Mas se a gente... Só que esse é doido e perigoso. Pessoal, voltando pra cá. Ó, eu quero ser muito mais medalhista aqui, acredito em você. Deixa eu falar, continuando. Eu dei um curso em São Sebastião no Paraíso. Tinha uma menininha que nem... Não, foi antes. Tinha uma menininha... Isso foi em 2023. Uma menininha do oitavo ano, ou já estava no primeiro, e ela não sabia nada de Matheus. Nada. Só que ela era muito dedicada. Né, Júlia? Você é testemunha disso, você acompanhou isso, Vinícius, também. Muito dedicada. Muito esforçada e comprometida. A Victoria. O que que a Victoria fez? Botou na cabeça que ela ia ser medalhista do Obrimédio. Ela foi medalhista regional. Medalhista regional não é uma medalhista nacional. Mas é uma medalhista. Ela chorou. Porque ela queria mais. Mas foi do nada que foi medalhista regional. Eu vejo alguns alunos que têm esse perfil. Eu insisti pra caramba, Nicole. Cadê a Nicole? Nicole estava aqui, não estava? Nicole veio. Veio, Júlia. Cadê a Nicole? Não estou vendo, não é? Está escondido ali? Estou vendo. A Nicole, no primeiro curso, eu já surpreendi com ela. É o mesmo perfil da Victoria. Às vezes vai ter mais Victoria por aqui. Só que não pode ficar conversando. Igual sentou no lugar ali do Pedro e está conversando. Quem que é ele? Estou enxergando. Carlos, conversa não, Carlos. Então, tem mais. Com certeza vai ter umas 10 vitórias. Vamos fazer um outro exemplo. Mais fácil. Só totalmente abstrato. Vamos supor que esteja escrito. divida 42 em partes diretamente proporcionais diretamente proporcionais a 3,7. Não. 3,4. Alguém sabe o leite de cabeça? Tirando o Arthur. Não, o Gabriel. Quanto? Como é que eu diviso 42 em partes dessa vez porção a 3,4? Quem sabe de qual? Pode falar, Lucas. Certo. Eu estava no Lucas, eu estou certo. Mas quanto que dá? 18,4. Hã? 18,4. 18,4. Muito rápido, eu dou o gatilho de 18,4. Mas vamos lá. X está para 3, assim como Y está para 4. Vem diretamente? Então, X mais Y está para 3, mais 4. Quanto que é X mais Y? É a parte que eu quero dividir. E 3 mais 4? 42 por 7. Isso é isso, não é? Agora o Lucas falou. Era só somar. Quanto que é 3 mais 4? 7. É só pegar 42 por 7. Certo? O Lucas está correto. Perfeito. Depois eu vou dividir em duas coisas. É X terços igual a 6. Y quartos igual a 6. Então, se X terços é igual a 6, X é igual a 3, 16. 4 vezes 6 é igual a 6, 24. Olha o que o Lucas falou. É só somar. Quanto que é 3 mais 4? 42 por 7 é 6. 6 vezes 3, 6 vezes 4. Certo? Entenderam como divisão em parte diretamente proporcional é fácil? Tem os casos que são chamados de divisão proporcional composta. Ela é ao mesmo tempo direta e inversa. E ela... Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje cedo, que eu quero fazer a inversa, mas tem. Chama divisão composta. Você usa dois critérios. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dividir. Eu tenho uma empresa de Uber. Somos sócios. Se eu não tenho, não, tá? Pessoal, eu até queria ter. Eu tenho empresa de mapa. Eu tenho empresa de gastar dinheiro. Eu tenho a empresa. Eu, Felipe e as mim, dirijo. E a gente, o lucro vai ser distribuído de forma diretamente proporcional ao capital e inversa na inversa, ao número de multas que a gente levou. E aí ele pode ter dois critérios. Um que beneficia e outro que atrapalha. Nesse caso, não vou conseguir explicar agora o caso completo. Mas eu vou explicar o caso direto inversamente. Divida... Será que eu posso por 42? Não. 70. Em partes inversamente proporcionais. A dois e três. Vamos, Lucas. Quem é? Sabe chão? É sabichão mesmo, tá? Quanto que dá? Você tá certo, né? Porque são duas. Gente, você fez função, foram duas coisas. Se eu fizer três, não vai dar certo. Vamos lá. Vamos fazer. Eu acho que o verde não foi ruim, né? Eu acho que é tão verde que é melhor. Ela tá cheirinho? É, não. Esse aqui é mais escuro. Ó. X está para um terço, assim como Y está para um meio. Certo? Então, X mais Y, um terço mais um meio. Olha. O que você fez, Lucas? Dá certo. Sempre que for em dois núcleos. Se for três, você fez, não dá certo. Tá? Se for divisão em dois, duas partes funcionam. O que o Lucas fez. Em três, já não funciona. O que o Lucas fez? Ele dividiu como se fosse direto. Só que ele inverteu. Se for duas partes, dá certo. Três, já tem jeito. Vamos ver um terço mais um meio aqui? Alguém decorou quanto é um terço mais um meio? Não é dois, não. Tem muita gente que decora que é cinco cestos. Que é bem manjados aqui. Mas vamos lá. Qual que é o mínimo de três e dois? Três. Três para dar seis é vezes dois, né? Dois para dar seis é vezes três, né? São dois cestos mais três cestos. Quanto que é? Cinco cestos. Então, x mais y. Quanto que é x mais y? Sessenta dividido por cinco cestos. Como que eu divido por cinco cestos? Deixo sessenta quietinho e viro um campalhota. Eu vou explicar isso melhor depois do intervalo. Como é que eu faço para virar campalhota dos seis quilos? Vira. Cinco cestos, vira seis quilos. Certo? Aí, e aqui, olha a Isabela. O que você tinha perguntado. Você é muito bom, Isabela. Estou botando as férias aí. Certo? Sessenta e cinco dividido por cinco, né? Só vai dar um e doze. Por que que deu um e doze? Porque eu dividi por cinco. Quanto que é doze vezes seis? Sessenta e cinco. Sessenta e seis é um e doze vezes seis. Ó, não tem importância que isso aconteça. Então, x está por um terço, y está por um meio. Isso aqui vai dar setenta e dois. Quando acontecer isso, ó, é setenta e dois vezes um terço. Não é a mesma coisa que setenta e dois dividido por três? Dá vinte e quatro. E um meio vezes setenta e dois, tá? Tenta e seis. Certo? Isso é divisão em partes inversamente proporcional. Por quê? Olha só. Vinte e quatro e trinta e seis. Isso aqui podia ser multa de trânsito. Isso aqui é uma coisa bem dentro. Dezoito e vinte e quatro. Certo? Certo? Ok? Para quem está usando o curso de regra de três, aqui, se eu pegar dezoito dividido por três, é quanto? Dezoito e vinte e quatro dividido por quatro. A divisão é igual. Agora, aqui é a multiplicação. Quem está usando o curso de regra de três? Vinte e quatro vezes três? Sessenta e dois. Vinte e seis vezes dois? Sessenta e dois. Na inversa, quem fez o curso de regra de três? Na multiplicação, quando é inversa. E na divisão, quando é direto. Quem não fez o curso de regra de três? Eu vou colocar amanhã disponível para assistir. Pode ir nesse sábado ainda, tá? Quem mesmo... Ah, eu moro em Nova Resende. É difícil ir. Madeiragem fez vários cursos fora daqui. Inclusive, ele fez um curso cinco dias lá em Paraíso. Aquele vídeo, Nova Resende. Chegava ali cinco horas da manhã e ele nem ia. Então, se alguém de fora quiser, dá para a Chiquinha ter o tribo. O pessoal de Cabo Verde pode esperar lá no Zampão, se quiser. Dá para ir para o Penas com a gente, tá? Eu já pedi um ônibus maior. Ah, é? É, é confortável. Só que é menos confortável. Só que vai ficar... É aqueles ônibus de plástico que não tem estofamento. Vai ficar de cinquenta pessoas. Hã? Não, é melhor. Eu pedi um ônibus de plástico. É um ônibus duro. Só que... Cabe cinquenta. Aquele ônibus tinha vinte e nove no lugar. A gente botou trinta e quatro. Tá? Vinte e nove crianças. Pessoal. Então, antes do intervalo, só explicar uma coisa. Isso daqui tem que estudar. Matemática, como é que funcionaria a minha aula no Salatiel, ou se eu desse a aula aqui no IEF, ou em qualquer escola? Eu ia pôr esse exercício, certo? Depois eu ia dar um exercício para os alunos fazerem. Ia rodar as carteiras, tirar dúvidas, eu ia vir aluno na minha mesa. Depois eu ia na lousa corrigir, certo? Tem gente que foi meu aluno. Lucas Forte foi meu aluno. O Super Choque também. Foram meus alunos em sala de aula normal. Em sala de aula normal, é outra realidade. Aqui não tem como eu fazer isso, por causa do tempo. Então, vocês precisam fazer em casa um pouco e se esforçar. Pode me perguntar que eu tiro dúvidas. Não tem nenhuma pergunta bomba. Aqui nessa aula não dá para a gente fazer isso. Vamos pedir uma área. Hã? Isso aqui é lá. Não, eu pergunto. Ah, eu estou fazendo curso de Podemos. Eu pergunto qual curso a pessoa fala de matemática. Eu quero saber qual. O mínimo por chefe de três, eu, ele não é nova. O cara fala que é de matemática. Todos estão de matemática. Pessoal, encontro vocês duas horas. Tá? Aproveita. Ó, quem vem de ônibus não pode ir para a cidade, tá? Quem vem de ônibus tem que ficar no campus. Não pode ir para a cidade. Pode andar no campus à vontade. Daqui para baixo não tem nada. Tudo é para cima. Sim, Antenor. Igual no N17. Não pode ir para a cidade. Ainda bem que eu te amo. Sem sorte. Tchau. Ai, graças a Deus que até a sua. Não, não, porque a Juliana falou até a sua, porque ela não vai ficar no meu pé. Não, não, porque a Juliana falou até a sua, porque ela não vai ficar no meu pé. Não, não. Se alguém não tivesse ido lá, pode pegar aqui, tá? Só quem não veio a aula passada. Ana Júlia, você tem uma irmã? Ela é chímea, não gostei. Não tem cabelo igual, só a parede. Ela é chímea, não gostei. Ela é chímea. 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 Ela nem tem que mandar. Se ela quiser, ela vai se focar. Eu devo conhecer muitos estilos. Não, é que ele era fadre. Ele era fadre? Ele era fadre. Ele era fadre.